Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o novo modelo do Giganotossauro. Olha que da hora galera. Infelizmente ele tem ainda o mesmo grito, a mesma animação, tudo mesmo que ele mudou mesmo foi o modelo dele. Tem um Giga me seguindo aqui, vou mandar amizade pra ele, pera aí. Mandar amizade aí. Tá de boa? Tá de boa então. Aqui tem um grupinho, tem uns parasauros aqui junto com os filhotinhos de para. Olha que da hora galera. Mandar amizade aqui no meio. Aqueles pequenininhos ali ó. Olha que bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês também o novo modelo do filhote, do Giganotossauro. Então, opa, tá vindo um para. Estou atacando o para ali, será que vou atacar ele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui, vai me morder. Vai me morder? Não, não sei se vai me morder. Caraca, olha o para ali. Beleza, vou ficar junto com o para só. Vou tomar água aqui ó. Tranquilo junto. Olha que legal. Essa água tá muito... Cara, isso aqui é uma piscina galera, sério. É uma piscina. Vocês podem ver ali que o Giga ele tá muito alto galera. Olha ali. Olha o tamanho do Giga comparado ao Espino. Com certeza vou aumentar o tamanho do Espino. Mandar amizade aqui antes que os caras achem que eu vou atacar. Calma aí, estou mostrando. Olha o tamanho aqui galera. Olha o tamanho. Caraca. A gente tá gigante. A gente parece um hipo. Muito épico. Eu vou lá mostrar para vocês agora em relação àqueles modelos ali que ficam de exposição para o pessoal. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Mostrar aqui. Ó, tô atacando. Nossa, tô atacando. Vou atacar, vou atacar. Beleza. Caraca. Vamos ajudar né. Vamos pegar. A gente tem que se alimentar. O Giga ele tá mais fraco infelizmente. Tô atacando ele ali ó. Aí. Já era. Vamos comer, vamos comer. Vamos se alimentar. Se bem que a gente tava só com um tracinho eu acho. Perfeito. Aí ó. Ah, já sumiu. Então vamos para lá ó. Vamos para lá. Eu tenho que mostrar para vocês ali ó. Tem até humano ali ó. É bom que daí mostra o tamanho do nosso dinossauro né. Comparado ao humano. Olha aqui ó. Chegamos. Olha o tamanho aqui da gente. Opa, deu uma travada mítica aqui agora. Olha o tamanho da gente. Ô, tô driftando. Olha o tamanho da gente comparado ao humano galera. Ele vai até o joelho praticamente. Um pouco menos eu acho. É. Caraca, muito da hora. Em relação ao trike aqui. Em relação ao terezinho. O terezinho é muito alto. Caraca. O sushumimos. Sucumimos no caso. Temos também o estego. O t-rex. Olha o tamanho da gente comparado ao t-rex. O t-rex é um anão galera. É um nada praticamente. E olha aqui o espino. Provavelmente ele vai ficar desse tamanho né. Esse aqui é o outro espino que tava do nosso lado. Olha o tamanhozinho dele. É só um pouco maior na verdade. Esse aqui é menorzinho. Esse aqui é o Xantunga. Olha o tamanho aqui do Xantunga. Comparado a nós. E o resto aqui ó. Eu imaginei que o Parasauro ia ser do tamanho do Maia. E parece que realmente é do tamanho do Maia. Só é um pouco maior. E ele é bem menor que o Xant né. Como eu previ. No caso. Aqui tá o Giga. Olha o tamanhozinho do Giga. Giga filhote né. No caso. E aqui tá os outros. Olha o cara mandando amizade. Mandando amizade pra ele também. Caraca. Esse é gigante maior que o Cam... Não o Cabara não é nada véi. O tamanho do Cabara é um anão. Perdão gente. Infelizmente não tem aqui o Perta pra comparar né. Mas a gente já imagina aí o tamanho. Caraca. Muito da hora galera. Olha ali ó. Filho... Ah o Juvenil Giga. Ou é o Giga normal? Não. É o Giga normal. É o Giga normal galera. Que agora parece que o pessoal pode colocar como mod né. Decaixa da Dantossauro também. Porque como esse modelo aí do Giga vai sair né. Vai ficar... Vai dar abertura pra esse aqui. Que parece um hipo. Eles podem utilizar como outro dinossauro. Dinossauro diferente né. Um caixa. Se bem que ele parece um caixa até. O que vocês acharam desse modelo aqui. Do Giga da Dantossauro novo hein. Fala aí nos comentários ok. Olha que da hora. A gente fez até uma caçada ali pra vocês já. Com o Para. Coitado do Para né. Beleza. Vou dar ESC aqui então. E já vou pegar o Juvenil Giga. Pra mostrar pra vocês melhor. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Vamos pegar agora. Da reaparecer. Vamos em carnívoro. Lá pra baixo. Não. Aqui ó. Aqui está o nosso filhotinho de Giga. E temos o Giga Juvenil. E temos o Giga Adulto. Ok. Aqui está o Masha Fêmea. Mas não tem diferença ainda. Masha Fêmea. Esse aqui tem uma leve, leve diferença. E aqui temos também o Masha Fêmea do filhote que não tem diferença. Vou pegar o filhote primeiro. Dar um confirme aqui. Nascemos filhotinho. Olha que bonitinho. Caraca ele é muito lerdo. Sério. Não me ataca por favor. Sou só um simples Giga. Olha que bonitinho galera. Sério. Olha isso. Ele parece uma cobrinha né. Essa cor. Não sei porquê. Me lembrou uma cobrinha. Não sei porquê. Olha o tamanho do galho comparado a gente. Olha o tamanho do humano também. Vamos dar uma amizade. Mas não dá para ouvir. Olha. Olha. Parece um passarinho galera. Quando eu dou um grito com ele. É um passarinho. Olha o galho andando junto com nós. Caraca. Se eu corro. Ele está praticamente andando né. Outro você tirou ali. Caraca. Quanto Giga velho. Dá amizade aqui. Caraca. Muito Giga. Vou tomar água aqui. Será que dá? Vou tomar água. Não. Não dá. Mas dá para tomar banho. Nadar aqui. Caraca. Isso aqui está fundo para mim. Sou só um simples giguinho. Ah. Não consigo sair da água. Nada. 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 Nada muito. Estou embaixo da água né. Para falar a verdade. Estou solterrado aqui. Só deixa eu sair. Vamos sair. Vamos sair. Infelizmente pessoal. O server acabou caindo aqui. Mas eu abri aqui um privado. Para mostrar para vocês ainda. Estamos com o nosso filhotinho do Giga. E olha o tamanho aqui. Já vou mostrar mostrando. Já vou mostrar mostrando. Que redundância. A cabaninha aqui. O tamanho da cabaninha. Comparado ao nosso Giga. Dá para entrar tranquilamente. O Giga eu acho que está do tamanho do Aerodromeus. Caraca. Está muito baixo. Aqui temos também a tocha dos humanos. Já vou mostrar algumas novidades desse mapa mesmo. E também a fogueira aí ó. Que pode ser que no futuro eles adicionem aí. Para os tribais. Eu acho que o Donde vai focar muito mais os tribais. Do que os mercenários por enquanto né. Porque o tribal ele é bem mais aceito. Do que o mercenário. Que tem uma metralhadora e consegue eliminar todo mundo. Será que dá fogo isso aqui? Tipo se a gente pega fogo sei lá. Caraca. Ho ho ho. Essa fogueira dá dano. Caraca dá muito dano. Por isso eu não esperava. Sério. Por isso eu não esperava. Caraca. Eu já vou entrar aqui para a gente ser eliminado então. Nossa. Parece uma agartixa. Ficou super comprido o nosso filhotinho. Coitado. Beleza. Eu vou descer aqui agora e já vou pegar o Juvenil. Deixa eu ver se é Juvenil. É. O Juvenil. Gigantossauros. E aqui estão. Olha o tamanho do Juvenil. Cara. O Juvenil Gigantossauro. Ele é do tamanho do adulto. Do gigadulto antigo. Tenho certeza. A gente vai tomar dano? Pera aí. Deixa eu ver se a gente pisar aqui. Dá dano. Vamos lá. É. Está dando dano. Mas não deu um dano tão cabuloso. Porque o nosso giga ainda está de boa. Não ficou nem vermelho em volta. Mas olha aqui comparado aos humanos galera. Olha isso. Olha o tamanho. Os humanos se mexendo aqui. Olha o cara se mexendo aqui. De boa. Mordei ele. Toma isso. Toma isso. Muito da hora. Deixa eu ver aqui a animação para tomar água. É a mesma do giga. O grito do giga eu digo do antigo modelo. O grito é um pouco diferente. É um pouco mais fino. Olha. Deixa eu ver. O grito, embora a animação do grito seja a mesma, o som está diferente sim. Ele está um pouco mais agudo, eu diria. Está diferentinho um pouco. Dá para diferenciar assim se a gente escuta de longe. Olha que legal. Está ficando de dia agora que eu vi. Mas muito bonito, né galera. Tem uma outra coisa legal também que é o Uta Raptor. Ele está com um som diferente. Eu vou pegar ele aqui para vocês. Na verdade eu vou tentar me eliminar ali. Como é 44 segundos, eu vou tentar me eliminar para pegar o Uta para vocês aqui. Rapidão. Vamos lá. Quanto tempo será que vai demorar para o nosso giga tomar todo o dano possível? Vamos ver. Olha, ele está tomando dano. Estamos fazendo aqui um giga assado. Basicamente. Olha, a receita está ficando vermelha. Eu acho. Dois mil anos depois. Está ficando sujo ali. Está querendo ficar vermelho. Caraca, eu acho que é mais rápido a gente apertar ESC aqui e reaparecer, eu acho. Do que esperar o tempo. Está muito demorado. Deixa eu me afastar aqui. Aqui a gente fica tomando 10 de dano a cada vez que a gente passa em cima. Aqui mesmo falo, 10% do damage. Olha a posição do Uta. É o novo sim. Olha que da hora o jeito que ele está. Está muito legal. Sério. Mas o resto está a mesma coisa. Só que quando ele para, ele fica nessa posição sinistra. Olha o grito. Caraca, é Jurassic Park. Muito Jurassic Park. Muito legal. Chovem amizade é a mesma. Grito de ameaça é a mesma. Socorro é a mesma. Caraca, é só... Olha que legal. Muito legal. É só o grito mesmo do tipo de localização. Me dá aquele grito do Jurassic Park. Muito legal, galera. E olha aqui o tamanho comparado aos índios. Ele é bem grandão, né? É padrão, né? Padrão Ultra Raptor. Beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho e também deixar o seu likezão para ajudar o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui.